A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que isentou uma transportadora de pagar tributos sobre uma carga roubada. O TRF da 4ª Região no sul do país decidiu que uma transportadora não deve pagar os impostos de importação de produtos industrializados, o PIS e o CONFINS de importação pelo fato da carga ter sido roubada. A mercadoria vinha da China, com destino ao Paraguai, só que quando passou no porto de Paranaguá, no Paraná, foi roubada. A transportadora comprovou e registrou o roubo. Mesmo assim, a Fazenda Nacional cobrou R$ 368 mil de tributos e multas por não haver sido concluído o trânsito aduaneiro de passagem. E alegou na Justiça que os riscos do transporte e o roubo não afastam a responsabilidade da empresa. Mas a regra no trânsito de mercadoria é que há uma responsabilização do transportador ou há a definição de um responsável por esse transporte de mercadoria. O trânsito significa que a mercadoria vai sob controle aduaneiro de um recinto aduaneiro para outro recinto aduaneiro. Mas aqui no Superior Tribunal de Justiça, o relator do CES, o ministro Mauro Camp Belmarques, manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por entender que os tributos só poderiam ser cobrados se a mercadoria fosse entregue para o consumo, o que não foi o caso por causa do roubo. Ele tem uma peculiaridade, que é um caso de passagem de mercadoria pelo território nacional. A mercadoria veio até o porto de Paranaguá e do porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu, até a cidade leste, no Paraguá, ele vai passar por terra. Então, nesses casos só de passagem de mercadoria, existe uma isenção tributária. Legenda Adriana Zanotto